Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado. Este debate, enfim, parece que tem aqui um conjunto de obstáculos e de equívocos. Em primeiro lugar, provavelmente o Governo não terá enviado às bancadas da maioria, provavelmente à bancada do PSD. A proposta de lei que aqui apresenta hoje, o Sr. Deputado Paulo Batista Santos fala de um reforço da fiscalização da Assembleia da República. Manifestamente, isso não existe no diploma que eu tive acesso através da base de dados da Assembleia da República. E, portanto, é propaganda falsa que o Sr. Deputado aqui fez. E o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira fala-nos de uma crise internacional que foi causada pela ineficiência dos reguladores. Bom, esta proposta de lei em específico exclui o Banco de Portugal, ou seja, o setor bancário e o setor financeiro, desta mesma legislação. E, portanto, há aqui assim um equívoco. Com certeza enganaram-se a enviar a proposta de lei. Há também um equívoco sobre as relações com o Partido Socialista. Aparentemente, ninguém hoje na bancada do Partido Socialista recebeu o simpático convite que o Governo fez ao PS para entregar as suas propostas e, portanto, há mais aqui um equívoco que não se percebe. E, por fim, há um equívoco com o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado fala-nos aqui sobre as entidades reguladoras como se se tratasse de uma problemática de administração do Estado e, portanto, de uma orgânica da forma como são organizadas e não o debate específico que é a forma como estas entidades têm ou não poder de atuação sobre os mercados e qual é a escolha ideológica que o Governo faz. É que este diploma diz uma coisa que depois é patente em todas as omissões que tem. É que parte do princípio que se reforçarmos uma suposta independência das entidades reguladoras, o interesse público e a confiança dos cidadãos sairá reforçada. Bom, costuma-se dizer que a prova do pudim é comê-lo. E, portanto, vamos ver os diferentes setores de atuação das entidades em Portugal. A eletricidade é um bom setor. A ERS, ao longo dos últimos anos, fez um conjunto de recomendações sobre qual deveria ser o custo de cada unidade de produção energética e como é que ele deveria ser remunerado. Todas estas recomendações da ERS têm vindo a ser olímpicamente ignoradas e todos nós sabemos o que é que são as rendas abusivas no setor energético que são pagas diretamente à produção. A contrário, a ERS tem sido determinante para aumentar os preços da energia, portanto, contrariando o interesse público e impondo aumentos de tarifas para expulsar consumidores das tarifas reguladas. O que é que isto significa especificamente em termos de interesse público? Tivemos ontem dados do INE, 25% das famílias portuguesas têm dificuldades em manter aquecida a sua casa de forma adequada durante o inverno. Porquê? Exatamente pela forma de atuação do mercado. A entidade reguladora não assegurou aquilo que é o interesse público. Vamos aos combustíveis. Bem sabemos o que foi a atuação da Autoridade da Concorrência dos Combustíveis. Apesar de todos os portugueses que circulam por uma autoestrada terem aquela estranheza de terem todos os preços dos diferentes operadores exatamente na mesma, a Autoridade da Concorrência diz, bom, não há aqui assim um enviizamento das regras da concorrência. Pelo contrário, vamos ao setor da grande distribuição. Bem soubemos como é que o oligopólio instalado em Portugal com as suas ramificações impôs o estreitamento das margens dos produtores que prejudica o quê? O interesse público consumidores e produtores da área agrícola. E agora o que é que nos vêm dizer? Vai haver uma autoridade reguladora para o setor dos transportes. Nós tivemos há pouco tempo concessionários privados de transportes públicos na área metropolitana de Lisboa que entenderam por bem que podiam pura e simplesmente denunciar o sistema do passo social. E o que é que aconteceu? Ficou toda a gente muitíssimo preocupada. Não houve verdadeiramente atuação do IMT. Porque, senhoras e senhores deputados, senhor secretário de Estado, o que os senhores fazem aqui é fingir, fingir que uma entidade reguladora protege o interesse público e tudo o que nós experimentámos na criação de mercados em Portugal, eletricidade, combustíveis, grande distribuição, em todos estes setores, a regulação das entidades reguladoras foi nula, foi prejudicial para os portugueses. Tivemos mesmo esta situação caricata, que foi um dos elementos da troika vir dizer que olha para os mercados da energia ou das telecomunicações e não compreende como é que os preços se mantêm tão altos. E o que é que os senhores nos apresentam? Um diploma que trata de procedimentos administrativos dentro das entidades reguladoras. Não trata daquilo que é fundamental. Como é que se define a proteção do interesse público? Como é que se define serviços públicos de qualidade? Como é que se define regras que não sejam abusivas nos mercados? E isso os senhores pura e simplesmente ignoraram olimpicamente. E portanto, este debate é um debate de equívocos.